Comprei uma lupa da Land Ruby, é que eu virei o ciclova Minha Julieta escondendo meu olho vermelho, é que eu sou o ciclova Mano, é que eu transo pra porra na chota da minha, só porra Não pode ter clichê, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só que não pode ter clichê, não pode ter clichê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Então cê é o Denzel Tem que te bater como que agora que cê se fudeu Eu vou ter que agora tá te batendo, mano Você tá se conformando, por isso comprometeu Mano, eu sei que eu tenho minha mãe preta, agora se fodeu Até porque os pretos não vai tá se dando bem só no filme do Denzel Tio, vou ter que te dizer como que eu faço agora pra ceder Já que cê quer então fló, toma, tipo ematoma, eu falo pra você Tio, posso agora tá te errando, mostrando que agora tu mutua Gostei até do cordão, podia também ser lá do família de rua Vem 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 Cê não vai aguentar comigo Cê falou do meu nome errado Sabe que cê não vai, cê sabe Que eu faço gol bem cachado Porque você sabe né mano Que cê não aguenta comigo Agora eu te mostro um Nisle Cê tá falando de Dando Sabe que você tá no andal Sabe que eu acelerei Eu era o filme do Vin Diesel Será que você vai pegar né mano E eu faço agora na batida Já vou ser a Paul Walker E eu decidi ser o corte na sua vida Que você bateu de frente e nunca conseguiu passar Porque tu sabe, mano, que agora eu vou acelerar Só que você falou que você veio atrasar Sabe que eu falo de preto feliz Tá ligado, mano, que eu te mando para o IML Como você quer ressaltar uma rima de preto, irmãozinho Levanta a blusa e olha a cor da sua pele Eita, mano, corte as acusações E aí, o orden de rimas Quem gostou das rimas de Renanzin faz muito barulho Quem gostou das rimas de IZEL faz muito barulho Nossa Agora o negócio ficou de verdade E aí, ó Geral Geral Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap E aí, ê, ê, ê Pnoaa Mata esse cara no trap E aí, ê, 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 ê Só que Bata esse cara no trap Você não vai aguentar ou você é pé de breque Quando você vê rima comigo E não mostra as ideias de homem Só mostra as ideias de muleque Sabe né mano que você fala de trap, cê sabe que o meu nível é sempre alto Só que eu virei FBC, cês queriam show de trap e eu trouxe o assalto Será que você vai me pegar, porque você sabe que você tá afoito Ir pro terror do 17 Bolsonaro, eu virei FBC com 17 anos e o 38 Cê vai pegar do jeito que eu tô falando agora, eu tô brincando Cê não tá amassando por isso, cê sabe né mano que você tenta encaixar na trap Não consegue e eu tô me ensinando Você fala pra eu olhar a cor da minha pele, só que você se fodeu Só que minha mãe que é preta e sempre eu quero ver minha mãe bem melhor que eu Você tá chafando, mano, você fala mesmo que você vai me ensinar 18 anos e o 38, acho que essas ideias vai assassinar Você tá ligado, 18 anos e o 38 agora é sem engano Só que eu também tinha um 38, só que quando eu tinha lá meus 14 anos Você tá chafando, só que eu não quero isso pros menores da minha rua Eu vou ter que ir agora, já tá te batendo mula, a verdade é nu e crua Mano, eu vou te batendo agora, como que eu faço agora Isso o verso que é biônico E pra sociedade machista e também racista, eu sou daltônico Terceiro, 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 terceiro Obrigado O que vocês querem ver? Sangue! Minha vó é confeiteira, fez brigadeiro O que vocês querem ver? Sangue! Você falou que é daltônico essa parinha Mas a platéia não é, enxergou que essa rima aí é minha Eu não quero isso pra mim e nem pra você Como é que não quer pros menores da sua rua Sendo o primeiro a se corromper? É isso mesmo, eu já fui e não quero aqui ser pros outros Sabe por que agora? Aqui não sou escroto Sabe por que que eu só lamento? É porque eu não quero ser espelho Porque eu fui, eu só quero levar exemplo Você quer levar exemplo? Você não vai adiante Porque você sabe, é ideia de traficante E você não aguenta, não traz um instante Você é contraditório do mesmo jeito que médico fumante Médico fumante falou que a rima é sua Vou ter que te bater, verdade perpetua Agora faço o verso, agora que eu te esbanco Eu só vou parar de fazer rap quando arco-íris for preto e branco Quando arco-íris for preto e branco Porque você não aguenta, agora eu te espanco Porque você sabe esse é o estouro? É só na nossa ensaia de gays que na fris a gente acha o pote de ouro O pote de ouro mano, como eu faço se fodeu Por um pote de ouro Judas se corrompeu E aí, sabe por que toma isso? Se Judas fez mano, por que que você está se orgulhando disso? Só que você sabe agora, seu MC que cê se espelho E foi você que foi burro de acreditar na palavra dele Porque você sabe esse é o estouro Você pediu pra ser apunhalado Pois você que deu pote de ouro Fui eu mesmo que confiei nele e agora conduz Vou ter que já te bater, Juliette no reluz Sabe por que que agora tira o pus? Mano, já que falou que eu que fui o errado reclama com Jesus Eita porra Ae, boa ordem de rimas Quem achou que Zé foi superior nesse round faz muito barulho Diferentemente quem achou que Ferranazinho faz muito barulho Ferranazinho pra final